E aí, tudo bom? A gente vai falar agora de planejamento. É muito importante na vida do empreendedor que ele se planeje. De que forma? Ele precisa, certo? De um objetivo, ele precisa de uma meta. Normalmente as metas, hoje em dia, precisam ser curtas. No máximo de três meses, trimestrais. Então você precisa saber aonde você está indo. A gente fala que planejamento, na verdade, é prever o próprio futuro. Exatamente. Quando eu falo que a minha empresa vai ter mil clientes em um prazo de dois anos, se eu pego e tenho essa meta, estabeleço essa meta e faço um planejamento para chegar lá, quando eu chego lá, maravilha! Eu tenho meus dois mil clientes, às vezes eu tenho três mil clientes. Eu estou prevendo o meu próprio futuro. Então o planejamento é fundamental na vida do empreendedor. Ele precisa, todo empreendedor, todo empresário, precisa de uma agenda. Precisa saber o que vai fazer na segunda de manhã, na segunda-feira à tarde, na terça de manhã, na terça-tarde. Ele tem que ter compromissos pré-estabelecidos. E hoje em dia existe a tecnologia. Você pode fazer isso no seu computador, no seu celular. Existem várias formas para te ajudar nisso. Mas é muito importante. Se você não tem planejamento, você não chega em lugar nenhum. A gente costuma falar que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Então tenha planejamento para você realmente conseguir colocar o seu projeto no mercado. Transformar a sua ideia em realidade. Planejamento é vital. Obrigado.